Big Brother, Miguel Vicente tem grande legião de já foram gastos muito milhares de euros. Miguel Vicente, concorrente do Big Brother, é um forte candidato à vitória do programa. Miguel Vicente, concorrente do Big Brother, conquistou uma grande legião de fãs com a sua prestação dentro da casa mais vigiada do país. E a irmã do jovem, revelou que já foi ultrapassado o valor do prémio em chamadas. Já nos apercebemos de que aquilo que as pessoas, os fãs, já gastaram em chamadas e aviões para o Miguel Estrevaso o valor do prémio final. Já foram gastos muitos milhares de euros. Só em aviões foram 34, o próprio Miguel já fez a conta. São 350 euros por cada avião, a conta já vai em 12 mil euros. É muito dinheiro. Confesso à TV Guia. Os fãs dão dinheiro para paz dos chamadas. São dezenas de milhares de euros para expulsarem concorrentes e garantirem a permanência do Miguel, acrescentou. fiandes financeiros para João XUE